Estamos de volta com o Alpha Channel News. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que cerca de 55 milhões de pessoas convivem com algum tipo de demência. Entre elas, a mais comum é a doença de Alzheimer, que atinge cerca de 7 entre 10 pessoas nessa situação. Segundo a Federação Internacional da Doença de Alzheimer, os números podem atingir patamares ainda maiores devido ao envelhecimento da população. Mas o que é de fato o mal de Alzheimer? Será que já tem previsão de cura? Quais são os tratamentos oferecidos hoje? Para sabermos um pouco mais sobre essa doença tão intrigante, eu converso com o médico neurologista, Dr. Júlio César Pereira. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. A gente costuma associar o Alzheimer àquela perda de memória importante, né? Mas o que é de fato? Quais seriam os primeiros sinais? A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa. O que acontece? Por alguns motivos, principalmente de ordem genética, o cérebro que é programado para viver um determinado tempo, tem esse tempo de vida encurtado. E a localização desse encurtamento é predominantemente na área que faz consolidação de novas memórias. O que isso quer dizer? O paciente, naquele primeiro momento, até lembra do que está sendo falado, mas ele não consegue consolidar essa memória para resgatar ela depois de um tempo. Então, eu estou falando aqui com você. Meu número de telefone, uma informação simples. Você se lembra. Qualquer coisa que chama a sua atenção, ou com o passar do tempo, você não consegue mais se lembrar disso. E isso vai se agravando como se estivesse voltando um filme. Como se estivesse um stop na nossa capacidade de memorização agora, e o filme fosse voltando. Então, cada vez mais, a gente vai perdendo lembranças mais recentes. E no final da vida, lembrando só quando a gente era criança, da casa de como a gente cresceu. Como se a gente não conseguisse mais armazenar novas informações? O problema está exatamente aí. É na capacidade de armazenamento de novas informações, e na capacidade de recuperação dessas memórias mais recentes. Então, assim, é como eu não consigo mais gravar nada, e eu vou deletando cada vez mais as memórias mais recentes. Entendi. E isso é um processo natural, assim, ou a gente pode falar alguma causa? É muito importante a gente separar do que é um esquecimento normal que todo mundo vai ter com envelhecimento, né? A nossa pele não é a mesma de quando a gente era mais novo, o nosso cérebro também não. Então, é natural algum grau de esquecimento com o passar dos anos. Porém, aquele esquecimento que é patológico, que caracteriza uma doença, é aquele que interfere nas nossas atividades de vida diária. Por exemplo, assim, poxa, quando eu deixo de ter independência, de cuidar do meu dinheiro, de me locomover sozinho, de cuidar da minha higiene, e isso deixa de ser um esquecimento natural, esperado para a faixa etária, e passa a ser um esquecimento patológico, que pode ser uma demência. A mais comum delas, a doença de Alzheimer. Eu imagino que alguns pacientes ainda até estejam trabalhando, de repente isso começa a atrapalhar ali no cotidiano, né, durante o trabalho. A gente tem tido muita frequência, muita busca do nosso consultório, de esquecimentos naqueles pacientes que não têm um perfil para a doença de Alzheimer. Quem é aquele paciente com característica para ter uma demência? É aquele paciente mais idoso, com múltiplas comorbidades, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol. O que vem acontecendo no dia a dia é que as pessoas estão sobrecarregadas, e aí essa sobrecarga mental causa uma desatenção. E aí parece que a gente está esquecido, quando na verdade a gente está só desatento. É fundamental a gente separar essas duas doenças, que são coisas completamente diferentes, e uma não leva à outra. Então são processos completamente distintos. A gente pode então se confundir, né, como que é feito o diagnóstico, então? Como que, quais são as certezas, se o médico fala, não, esse paciente tem Alzheimer, ou ele tem outra demência, ou está só sob estresse, como que é feito esse diagnóstico? É muito importante. O diagnóstico ele é eminentemente clínico. A gente faz algumas avaliações, alguns testes, principalmente o teste neuropsicológico, que vai avaliar os diversos domínios cognitivos, as diversas áreas do nosso cérebro, para avaliar se esse comprometimento é secundário a uma doença degenerativa, como Alzheimer, como uma demência, ou ele é simplesmente uma interferência dos fatores do dia a dia, como estresse. Os exames de imagem, os exames de sangue que a gente acaba fazendo na investigação, servem muito mais para excluir outras causas que possam simular uma demência. Por exemplo, uma infecção, por exemplo, alguma doença estrutural, um tumor na cabeça, múltiplos AVCs. Então, assim, a gente, para fazer o diagnóstico de Alzheimer, a gente exclui, que se trata de um fator estressório, algum problema emocional, e exclui causas secundárias, como uma deficiência de vitamina, uma infecção, um tumor cerebral. Hoje em dia, a gente tem desenvolvido alguns marcadores mais específicos, a gente tem alguns exames mais específicos, de medicina mais avançada, para saber se o metabolismo cerebral está prejudicado ou não, para saber se eu tenho uma degeneração anormal ou não. Mas isso não é muito disponível do ponto de vista do dia a dia clínico. A gente utiliza mais quando a gente tem alguma dúvida diagnóstica, mas mais precisamente para casos de pesquisas. Ali a gente acaba utilizando mais esses fatores. Mas no futuro, quem sabe, você vai estar disponível para o grande público. E quais são os fatores de risco para um paciente de Alzheimer? Os fatores de risco para a demência, a gente tem aqueles não modificáveis e os modificáveis. Os não modificáveis são alterações genéticas e história familiar positiva. Quem tem muitos casos na família tem, infelizmente, uma maior tendência a ter Alzheimer. Mas não aquela questão de pula uma geração ou não. Isso é bem comum, né? É bem comum essa questão no consultório. Mas é uma alteração genética comum, que acaba com o envelhecimento populacional, causando mais casos. Mas o foco para a gente é principalmente nos fatores de risco que são modificáveis. E quais são? É manter uma dieta adequada, deixar o cérebro funcionar bem, manter a cabeça funcionando bem, manter a atividade cerebral e manter o corpo funcionando. Então, cuidar do colesterol, cuidar da pressão, cuidar da alimentação, manter o sono em dia é fundamental para o bom funcionamento do cérebro, para ele poder durar mais e conseguir manter suas memórias por mais tempo. Aqueles cuidados básicos que a gente já deveria ter para uma melhor qualidade de vida em geral. A gente vem percebendo que o grande segredo da longevidade é ter qualidade de vida. E todo mundo procura uma pílula mágica, um remédio, alguma coisa para se cuidar, quando na verdade cada vez fica mais evidente que a qualidade de vida é o essencial. É manter o corpo sã, a mente sã. É isso que vai fazer a gente ter mais uma longevidade. E como que o Alzheimer se desenvolve? Ele tem fases, né? Como que ele se desenvolve? Uma pessoa que, por exemplo, percebe o paciente que tem esse diagnóstico mais cedo, por exemplo, ele vai provavelmente passar por mais fases, né? Como que é o desenvolvimento dessa doença? Inicialmente, percebe-se uma dificuldade de realização de novas memórias. Então, o paciente começa a perder compromissos, começa a esquecer de coisas que ele deveria fazer, começa a atrasar conta, começa a deixar objetos e lugares inadequados. Desculpa te interromper, normalmente algum familiar, alguém que convive com essa pessoa, que percebe ou o próprio paciente já tem essa consciência? Esse é um fato fundamental para diferenciar uma questão emocional de uma demência. Os pacientes com queixas mais emocionais, ele mesmo percebe isso, fala, doutor, eu estou esquecido e eu não estou conseguindo mais ter o mesmo desempenho que eu tinha em outros momentos, eu não estou conseguindo mais lembrar, tenho que anotar tudo. Já nos casos das demências, a gente tem essa perda do insight, isso faz parte, inclusive, do diagnóstico. O paciente não percebe que ele está tendo um problema. Geralmente vem algum familiar, um acompanhante dizendo, poxa, meu pai e minha mãe foram encontrados em um lugar que não era para ele ir, ele está se perdendo na rua, está atrasando o pagamento das contas, ele tinha um cuidado pessoal que agora não consegue mais ter. Esse fenômeno na medicina a gente chama de anosognosia, uma palavra que remete a não saber que se tem essa doença. Então o paciente não percebe que ele está tendo esse problema, isso é muito importante para diferenciar uma coisa de outra. Então a evolução seria mais ou menos essa, então começa essa perda de memória... E conforme vai havendo essa degeneração, ela vai expandindo para as outras áreas. Então cada vez mais essa perda de memória vai retrocedendo, ou seja, o filme da vida da gente vai voltando, e conforme ela vai avançando por outras áreas cerebrais, você vai perdendo outros domínios. Então você começa a ter uma dificuldade de planejamento, de cálculo, de percepção visual e espacial, evoluindo nas fases mais avançadas até para dificuldades motoras, de deglutição. Então a gente vai involuindo, né, com aquela máxima do Charlie Chaplin, a gente vai voltando a ser bebê. Então a gente vai perdendo habilidades até o ponto que a gente não consegue mais interagir com o ambiente. E o tratamento hoje avançou bastante, o que se tem hoje de novidade para tratar esse paciente? Essa é uma pergunta típica do consultório, a resposta é sempre a mesma. O melhor tratamento para os quadros demenciais é evitar que ele aconteça. Então assim, trabalhar na prevenção daqueles fatores de risco que são modificáveis. Para tratamento específico da doença, diversas pesquisas têm sido feitas nos últimos anos. Já foi tentado de tudo. Aparentemente agora a gente descobriu que os pacientes que vão desenvolver uma demência têm uma alteração genética que faz com que o metabolismo, né, o manuseio de algumas proteínas seja deficiente. E aí o que a gente tem feito? Tem evoluído com anticorpos monoclonais, com remédios que vão impedir que essa proteína seja depositada causando dano neuronal. Mas calma gente, isso é só o começo. Aparentemente a gente descobriu o caminho. A gente vê diversos relatos na internet, diversos estudos demonstrando que vão se curar o Alzheimer. Não é por aí. É o caminho que a gente vai seguir. Tem muito chão ainda pela frente. A gente tem esperança que daqui a uns 5, 10 anos a gente tem estudos mais conclusivos, que sejam mais eficazes e custo eficazes para a população em geral. Essa seria justamente minha próxima pergunta. Porque vira e mexe a gente vê uma manchete de jornal, alguma coisa anunciando uma cura mais próxima. Então os estudos já têm uma direção, mas ainda não se pode falar nada tão decisivo. É importante a gente falar para esse grande público que a gente tem que é assim, é muita calma nessa hora. Durante muito a gente já tentou diversas coisas, vem um monte de terapia sem evidência. A gente fica até meio chateado às vezes com má fé de algumas pessoas tentando trabalhar com pessoas que estão sem esperança, vendendo tratamentos que não são eficazes. O que a gente tem hoje de ciência. Existe uma linha de pesquisas no cuidado com anticorpos monoclonais que aparentemente são eficazes. Hoje, 2023, eles ainda não são custo efetivos, ou seja, eles são terapias que são muito caras, com muito efeito colateral e com pouco benefício. O benefício existe, mas é modesto. Qual seria o benefício? Ele meio que paralisaria essa evolução? A ideia por trás desse tratamento é evitar que essa proteína se deposite na célula, que é ela que faz a célula morrer. Então, se você não deixa ela depositar, você faz aquela limpeza antes, ela não mataria a célula e você não teria essa degeneração. Então, isso funcionaria para casos iniciais. Então, comecei a perceber que eu tenho essa tendência a ter uma degeneração anormal, eu trataria ali. E isso é importante frisar também que não recuperaria os pacientes que já têm o quadro de Alzheimer avançado. Então, é muito importante. Eu não consigo, infelizmente, recuperar os neurônios que já foram perdidos. A ideia é sempre não deixar eles morrerem. Certo. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho, por enquanto. Perfeito. Tem um estudo super relevante agora, que foi feito falando o seguinte. Pegaram ratinhos, olha a ideia legal, e começaram assim, separaram um grupo para fazer exercício físico e um grupo para ser sedentário. O grupo que fez exercício físico, ele não só não teve atrofia cerebral, diminuiu a inflamação, como ele fez novos neurônios, coisas que a gente não sabia que fazia. Já o grupo sedentário, como a gente esperava, inflamava mais e tinha o maior grau de atrofia cerebral. E aí, olha que coisa interessante. Foi pego o sangue desses ratinhos, que faziam exercício, e foi injetado naqueles ratinhos, que eram sedentários, e isso diminuiu a inflamação e começou a regenerar a neurônio. Então, tem alguma coisa que a gente faz no benefício do exercício físico, mantendo o corpo em dia, que diminui a inflamação, passa como se fosse um lixero, e melhora o desempenho cognitivo das pessoas, até mesmo daqueles que eram previamente sedentários. Então, assim, não tem faixa etária para a gente começar a se exercitar. Então, o nosso organismo não foi feito para ficar parado, que é tudo que o mundo faz hoje com a gente, desde a gente sentado, com o celular, cada vez mais, vendo o canal de streaming. Então, assim, meus vovôzinhos, que a gente chama de super idosos, são aqueles que desde sempre, ou quanto antes, começaram a cuidar da alimentação, cuidar do sono, que é outra coisa super importante, e que mantém a atividade física regular. Perfeito. Para encerrar, doutora, eu gostaria de falar, assim, porque é uma doença delicada, não só para o paciente, mas eu acho que para quem convive com ele, né? Quais os cuidados mesmo que a gente deve ter com essa pessoa que acompanha esse paciente, seja ele um familiar ou um profissional? É muito importante bater nessa tecla, porque muitas vezes a gente foca o nosso tratamento só no médico, só no, desculpa, só no paciente. E ele vai evoluir, a gente tenta frear como totalmente, o que a gente faz é colocar um paraquedinhas para diminuir a velocidade de queda cognitiva que esse paciente tem. Só que essa é uma doença que acaba envolvendo a família toda, seja aqueles parentes que estão mais próximos, que vão precisar deixar de trabalhar para dedicar a vida no cuidado, seja uma família inteira que precisa se reorganizar para ajudar financeiramente. E isso a gente dá o nome de síndrome do cuidador. Então a gente tem um olhar hoje em dia cada vez maior, não só para o paciente, mas também para aqueles que estão cuidando dele. Há um sofrimento muito grande, o índice de depressão, ansiedade e de burnout nessas pessoas é elevadíssimo. Existe uma outra questão que é o grau de despersonalização. A pessoa deixa de viver e passa a viver pela doença do companheiro. Isso é muito triste de acontecer, por quê? Primeiro, você acaba com uma vida que está acontecendo ali e quando evolui, o paciente acaba falecendo, aquela pessoa que cuidava fica perdida. Então há uma tendência muito grande a gente cuidar daqueles que cuidam. É cuidar do cuidador para o próprio paciente ter um desempenho melhor. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado pelo convite. Pode me chamar sempre que eu venho aqui conversar com vocês. Com certeza. Até uma próxima. Eu conversei com o médico neurologista, doutor Júlio César Pereira. No Brasil, os Centros de Referência do Sistema Único de Saúde, o SUS, oferecem tratamento multidisciplinar, integral e gratuito para pacientes com Alzheimer. Além de disponibilizar medicamentos que ajudam a controlar a evolução da doença.